Rádio Mira, 24 horas por dia, sempre online. Que realmente as pessoas vibraram assim, com os vossos acordos, com as vossas músicas. Tenho a sensação que vocês nem estão ali, vocês estão na música, no mundo da música. É correto isso, não? Sim, estamos a tentar fazer o melhor possível, cada um a sua parte. E na verdade penso que sim, estamos a tentar chegar a outros níveis. Já toquei com toda a gente, mas havia elementos da banda que nem sequer se conheciam, na verdade. Costumam fazer isso mais vezes? Sim, eu penso que no jazz isso acontece muitas vezes, é uma linguagem universal, as pessoas conhecem os temas e acabamos por conseguir tocar sem propriamente conhecermos os músicos com quem estamos a tocar. Acontece em qualquer parte do mundo. Queres-me falar um bocadinho da tua escola? A minha escola chama-se Tone Music School, em Coimbra, nos Olivais. E temos a vertente de jazz também, vários professores de jazz e temos também diferentes estilos musicais, música clássica, heavy metal, blues, rock, o que as pessoas quiserem. João Freitas, obrigado por este bocadinho. Obrigadinho. Obrigado por ter tirado ali ao pé dos teus colegas. Amanhã cá estaremos, não sei se vai estar também por aí, se não, poderemos conversar mais um bocadinho também. Obrigado, um abraço e boa continuação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos.